Ih, já era! Perdeu mesmo! Perdeu? Perdeu? Pô, sei que você tem que ganhar com aquele bicho ali. Aí eu não sei. É isso aqui, ó. O Zelda, o Zelda. É... Já tá faltando o Celestino? Não, não fala nada, não. Pode falar, não? Já era. É isso aí. Tá bom. Sempre o Polo, descansa. Deixa ele, deixa ficar. Caralho, mano. Celebre. Tá bem provável que ele... Vai, vai! Deixa. Deixa que eu... Deixa que eu... Vai, caralho. Não, não, não. Só tem que eu... Ah, tá brincando. Tá zoando. Ele não sabe não falar, tá? Tá zoando. Tá zoando. Vai, zoando? Tô ali, tô ali! Tô ali, zoando. Ele não sabe não, cara. Ele não sabe, cara. Ele não sabe, cara. Ele não sabe, meu tipo, não, cara. Caralho, ele abriu o Polo. Eu já usei esse aqui, eu sabia que não, mano. Cato, sabe que esse bicho aí vai tomar... Caralho, mano. Não, mano. Que bonita. Eu não tenho ataque pausão não, meu? Vai usar ataque de água? Usei ataque de água. Puta, mano. Puta, mano. E agora, mano. Mano, dá pra tu ganhar fácil, velho. Como é que ele vai ganhar? Dá pra ele ganhar fácil, com esse bicho aí. Eu? Só que ele não vai saber os ataques que tem que ganhar. É claro, porque o cara... Mas o meu perdeu uma rodada, eu acho. Ah! Não, porque ele é tipo planta, cara. E pronto. Ele vai pedir o quê? Gelo. Só que ele tá, o circuito vai morrer agora, na hora. Ah, não. Ele vai morrer. Cala, tu perdeu. Não! Caralho, se ele não errar, ele ganha. Calma aí. Ah, o meu tem pouco sangue. Tem pouco sangue. Tem pouco sangue. Tem pouco sangue. Não, não, não. Segura sim. Vai, vai aqui. Ele dá segura. E... Ih, perdeu. Lucas, tu perdeu. Não, não. Caraca. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Cara, tu perdeu. Aí, essa aqui mesmo eu tô perdendo. Eu vou postar. No. 모습 do Pub in enloucações. Vai, vai, vai. Aí vem pra baixo. Aí vem pra baixo. Não, não vai. Vai, vai, vai. N basement manco. Calma, salvador, boundaries, mano. Calma aí, mãe. Errou. Ah, agora acabou. Acabou. Sobrevivo, p. Sobrevive Caralho Que luta, velho Caralho Caralho Vai, eu posto tudo aí Eu vou postar Só porque fui herói Caralho Caralho Ficou pouquinho doido Caralho 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 Caralho